Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui com a velhinha... Hoje eu tô aqui com a minha amiga Valentina Schultz. Oi, gente! Tudo bom? A youtuber. Tam, tam, tam. Hoje a gente vai fazer um quadro que eu nunca fiz aqui no canal. A primeira vez. Estreia. Estreia do canal. Estreia do canal. Eu nunca e eu já. Hoje eu vi muitas revelações de coisas que a gente já fez e coisas que a gente nunca fez na vida. Bom, gente, então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like nesse vídeo e também segue as nossas redes sociais que vão estar na descrição do vídeo. Se inscreve no canal da Vale. Sim, tem vídeo que eu vou falar também. Tá muito, muito engraçado. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu nunca fiz uma besteira em casa e te regramei o meu irmão. Não, é o contrário aqui em casa. O meu irmão faz as besteiras e me culpa. Tudo, tudo que quebra na minha casa é minha culpa. Quebrou o Facebook, eu nem uso. Foi a Valentina. Quebrou sei lá o quê. Foi a Valentina. Mano, mas a sua casa também é assim? É, mas é o contrário. É, no caso, você faz as coisas, né? Acontece duas coisas na minha casa. Toda vez que eu faço alguma coisa, eu falo que é meu irmão. Lá na minha casa é muito estranho, porque ou é ele que fala ou sou eu que falo. Ninguém nunca assume, então sempre coloca a culpa no outro. É, um coloca a culpa no outro. Próxima pergunta. Eu nunca fui chamada na sala de lição pra vir em escola. Eu já, porque eu comi um biscoito na aula. Eu já também. Qual foi a sua grande história? No caso aqui, rolou umas... Umas tretas, né? Umas tretas, no começo desse trimestre, tava todo mundo meio largada. Eu não entendi por que a professora me mandou usar, mas ela me mandou lá pra sala do coordenador, por causa que a gente tinha voltado no recreio e eu podia, tipo, mexer no celular. A gente tava voltando no recreio. Ah, aconteceu isso comigo já. É, só que daí essa professora, ela é muito rígida. Daí, tipo, tava 550 pessoas mexendo no celular e eu tinha que escorrer. Aconteceu, ela, eu sei como é. Aconteceu isso já, mas na minha escola você não vai pra diretora. A gente, tipo, pega o seu celular e aí seu pai tem que retirar na secretaria. Mas aí, no começo do treino, acho que nem eu disse pra você, a única vez que eu fui lá foi por causa de umas tretas. Umas tretas aí. Que já foram resolvidas faz tempo. Que foi uma bobeira. Era só por causa que o menino fez uma brincadeira com outra e a minha amiga que a gente filmou. Daí, eles ficaram falando, ei, isso daí vai atrapalhar, tem que apagar. Daí, eles ficaram lá até a gente apagar o vídeo. Daí, a gente apagou. Próxima pergunta, eu nunca menti que gostei de uma comida para agradar alguém. Toda hora, mas eu já devo ter mentido, com certeza. Em restaurante, sabe quando o garçom vai lá e pergunta, tá bom? Aí, eles ficam, tipo, aham, tá ótimo. Uma delícia. Ou quando, tipo, você não gosta, aí você deixa no prato, tipo, você não consegue comer, tipo, sabe, porque fica ruim. E aí, o cara pergunta, você não gostou ou se você tá sem fome? Aí, eu falo assim, tô sem fome. Poxa, aí depois você vai embora e compra um McDonald's, assim, bem top. Quando eu tava na Bahia esse ano, daí a minha mãe pediu um peixe, tinha uma espuma em cima, sei lá o que era aquilo. Mas eu não gostei, o dia que deu, o cara veio perguntar, isso tá boa a comida. Daí, eu falei assim, tá ótima. Aí, depois eu saí, eu falei assim, mamãe, tem algum restaurante aqui que não seja disso. Daí, ela falou, tem um banquete lá 24 horas. Daí, eu fui lá e comi um cachorro quente e um sorvete. E aí, ficou feliz. Próxima pergunta, eu nunca roubei um docinho da mesa, antes do parabéns. Nossa, toda vez. Aí, eu pego assim, aí eu coloco, sabe aquela casquinha que sobra? Coloco dentro do outro brigadeiro, pra ninguém perceber que eu peguei. Eu nunca fiquei dois dias sem tomar banho. Eu já, mas foi sem querer, eu esqueci. Eu acordei num dia, aí eu tomei banho, eu fui pra uma festa à noite, e aí eu não tomei banho à noite. Aí, eu cheguei em casa, e aí, tipo, eu não tomei banho de manhã de novo. E aí, eu só tomei na manhã seguinte. Então, tecnicamente, foram dois dias sem tomar banho, mas eu esqueci. Eu já fiquei dois dias sem tomar banho, porque assim, eu tinha tomado banho de manhã. Só que daí, depois, a gente ainda tinha uma festa. Daí, depois, eu fui dormir, tipo, super tarde. Aí, depois, no outro dia, eu ainda tinha outra festa. Daí, eu fui dormir super tarde. É, você fala, tipo, ah, quando eu voltar, eu tomo banho. Aí, você nunca toma, você sempre faz isso. Cara, eu vou suar mesmo na festa, aí eu tomo banho de manhã. E daí, eu tomei, tipo, banho no outro dia. Exatamente. Eu nunca vi nenhuma noite assistir uma série em filme. Eu fiz isso faz dois dias. Eu fui dormir às cinco e meia da manhã, porque... Eu tava no episódio de Grey's Anatomy, que era muito tenso, e eu não conseguia parar de ver. É o episódio de tiroteio. Quem viu, sabe que não dá pra parar de assistir. É muito tenso. E não era porque, tipo, eu queria muito ver o final. Era só porque eu tava muito tensa pra dormir, porque tava um cara lá tirando em todo mundo. Mas, eu consegui dormir depois, Suave. E você? Eu nunca, cara. Eu nunca consegui virar uma noite. Todas as peças de aniversário, ou que tem na minha casa, a gente fala assim, ah, hoje a gente vai virar essa noite. Quatro horas da manhã, a minha mãe vai lá embaixo e começa a encher o saco pra gente dormir. E eu nunca consigo. Roubando a pipoca. A pipoca é muito boa. É uma peroba. Detalhes, detalhes. Não! Eu nunca soubeu um e fingir que era uma outra. Ai, eu sou do elevador. Toda hora, sou do elevador. Pum, elevador, eu culpo os outros. Quando eu tô com suas amigas, alguém só tapou, todo mundo começa a rir. E fala, foi você, sei lá o quê. E aí, é suave, mas, por não ser um desconhecido, eu fico com aquele constrangimento, né? Tipo, tipo, não fui eu, sou a princesa. Fui na sala, tava no meio da aula de ciências. Eu vi a pessoa falando, a sala inteira quieta. E do nada, ele soltou um pouco. Tipo, alto? Altinho. Coitado, todo mundo começou a rir dele. E você, vá, conte sua história. A minha desconhecida, essas coisas, assim. Você sai aquele punzinho daí, você sai andando daí, alguém fala assim, ai, que cheiro lindo, eu falo, nossa, é verdade. Quem fez isso? É, que horror. Que cheiro horrível, na aula toda hora. É verdade. Deve ser do bueiro aqui. Eu nunca pintei o cabelo. Nossa, eu já. Duas vezes. Já. Já. Eu fiz luzes esse ano, faz pouco tempo. E eu pintei de rosa, um tempo atrás. Eu nunca fingi que estava doente para não ir para a escola. Não. Não, eu já, mas quando eu era menor, faz tempo. Ai, que dor de garganta. Ah, posso que eu sei dela já. Toda vez que eu tentava para a minha mãe, ela dizia bem assim para mim. Ah, deixa eu ver. Daí ela botava a mão e falava assim, que nada, tá ótima. Última pergunta. O quê? Eu nunca trapaceei em um jogo para ganhar. Eu já. Já. Eu roubei no porco com um amigo meu. Ai, quando acabou, eu falei que eu tinha roubado, porque eu fiquei com uma pessoa na consciência. Uma vez, no rono, eu precisava ganhar. Tinha um menino que era muito bom, daí eu perdi seis rodadas. Ai, eu falei assim, que era, eu preciso ganhar. Daí eu peguei uma carta escondida para ganhar. Daí eu ganhei. Mas aí depois eu falei para a minha amiga que não. Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Então se vocês gostaram, não esqueçam, dê like, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal da Valen, ativa o sininho. E também escreve nos comentários se vocês nunca fizeram ou já fizeram alguma das perguntas que a gente fez aqui. E também escreve dicas de música se vocês querem que eu cante. Se vocês estão gostando agora desses vídeos das férias. Um ano novo, uma nova fase da Rafinha. Isso aí em todas as nossas redes sociais que vão estar na descrição do vídeo. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.